Olá, gente! Pra você que não me conhece, eu sou a Selminha da RS Limpeza Técnica. Gente, eu estou aqui hoje nesse vídeo super especial de uma seguidora lá do Instagram que tá com uma grande dúvida sobre como limpar ou lavar o blindex. Bem, hoje eu vou estar ensinando pra você, de primeira mão, como você lavar ou limpar o seu blindex e deixar ele, ó, brigando. Vamos lá, gente! Gente, primeiro passo. Estou aqui, né? Tá aqui o blindex. Primeiro passo é o produto. Hoje eu vou estar usando uma misturinha caseira super maravilhosa e super indico. Mas também só indico se você não tiver o produto correto de você usar, de você utilizar no vidro. O produto correto é o limpa-vidro vidrex, tá? Outra coisa, gente, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de pano úmido. Aqui eu tô com dois panos úmidos. Eu estou com uma faca pontiaguda. Estou com uma bucha, tá? A bucha tem que ser macia, tá? Pra não danificar. Não é o vidro que você vai precisar passar essa bucha, não. É aqui nos detalhes. E estou com o cifre. Gente, pra você que tá curioso aí, querendo saber o que que tem nessa misturinha, tem água, detergente. Pode ser qualquer detergente, tá? Sendo neutro. Álcool e vinagre. De álcool também, tá? Então é só isso. É isso aqui. Colocou no borrifador? Super 10. Então vamos lá. Primeiro passo. Você vai pegar um pano úmido pra limpar o vidro, tá, gente? Pra o vidro ficar brilhando. Você vai pegar aqui, ó. Passou o pano úmido. Tirando todo o excesso, né, de sujeira do vidro, tá? Por que que muito vidro em si não fica limpo, brilhando? Porque você passa o produto diretamente no vidro e já vem passando o pano. Ele não vai ficar brilhando. Ele vai ficar sujo, sem brilho. Enfim, vai ficar manchado. Outra coisa, gente. Não é só o vidro em si que a gente tem que se preocupar em limpar. Às vezes a preocupação é também de limpar, né, aqui, ó. Isso aqui, tá? O corredorzinho aqui do... Aonde passa o vidro, tá? Muita gente não sabe como limpar e... Aí você vai estar utilizando, pra você limpar o corremão aqui, o corredorzinho aqui, você vai pegar uma ponta de uma faca, você vai pegar uma faca pontiaguda, você vem aqui com o pano, enrola direitinho e você vai passando, né? Você vai passando aqui dentro e tirando toda a sujeira. Ó, aí vai tirando toda a sujeira. Gente, detalhe, tá? Você... Muita gente vai comentar, vai falar por que eu estou utilizando uma ponta de uma faca. Porque a gente usa a ferramenta que a gente tem, tá? Eu tô aqui nessa faxina aqui hoje e eu estou utilizando... É o que tem aqui hoje, então eu vou estar utilizando a ponta da faca. Mas se você tem um palito, se você tem uma... Como é que chama? Aquele pincel, tudo dá certo, tá? A gente não pode... Numa faxina a gente não pode deixar é de limpar. A gente não pode deixar é de fazer o serviço, tá? Então é isso. Outra coisa, gente. Se aqui tá sujo, tá vendo que aqui tá bem sujinho? Ó, tá vendo que tá bem manchadinho, amareladinho? Aí o que você pode fazer? Você pode pegar o... A ponta do pano, você vem com o cife, eu indico o cife cremoso. Aí você vem passando, ó. Você vai passando com o pano, tá vendo? Ó, a diferença. Já tá a sujeira saindo, tá? Se você não... Se não saiu toda a sujeira, você pode também pegar a bucha macia. Você vem, coloca um pouquinho aqui, a bucha tá molhada, tá? Aí você vem aqui, ó, vem passando, tá? Por que a bucha macia? Porque a bucha não danifica, né? Ela é macia, já tá falando. Ela não vai arranhar. Essa bucha aqui você pode passar até mesmo no vidro. Não é o nosso caso de hoje, né? Porque esse vidro aqui, ele é limpo, é um vidro residencial. Mas se caso, na sua casa ou no seu trabalho, estiver bem sujinho, você pode também estar utilizando essa bucha aqui macia, que ela não vai arranhar. Passou aqui, ó, você já vai ver a diferença. Tá vendo aí, ó? A diferença. Aí você vem, né? Com toda a calmaria, com toda a paciência, né? Limpando aqui dentro. Aqui. Aqui, ó, o segredo é a paciência, tá? Pra você deixar os trilhos limpinhos. É você ter paciência de estar limpando. Eu não indico você, numa faxina, jogar água, tá? Eu não indico porque hoje, nos dias de hoje, já tá super fácil da gente limpar as coisas sem estar precisando jogar aquele horror de água. Eu mesma, que trabalho com faxina, eu não acho mais tão legal assim jogar água. Eu aprendi que nem sempre a água traz a qualidade, o resultado que a gente deseja obter. Então, vocês já vão ver aqui, ó, que eu consigo limpar. Tá aqui, ó. Tá vendo? Depois de limpo aqui tudo direitinho, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, aqui nessa parte aqui, eu já tirei o excesso da sujeira. Aí você vem, você vai pegar o produto, né? Que esse produto aqui eu já falei pra você que aqui dentro tem água, tem álcool, tem detergente e tem vinagre de álcool. É uma misturinha caseira, super poderosa, que deixa o vidro brilhando, tira toda a sujeira, né? Toda a crosta que tem, que fica, que não sai com pano, não sai. É, você vem passando com o paninho úmido, sai tudo, ainda deixa o seu vidro brilhando. Aí, o que que você vê? Aqui já tá limpo. Tô mostrando essa parte aqui pra você que eu já limpei. E você pode observar que o vidro também já tá bem limpinho, brilhando. Mas olha só, gente, ó. Você vem passando, bonitinho, uniformemente, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Desse jeito aqui, ó. Aí, o que acontece? Você vira o pano do outro lado. Virou o pano, volta novamente aqui, ó. Aqui nesse caso, gente, você vai ter que pegar uma, se for na sua casa, no seu trabalho, você vai pegar uma escada, né, e vai subir pra você limpar também ali em cima, porque também faz parte do vidro, tá? Quando nós falamos de limpeza de vidro, nós não falamos somente do vidro em si. Nós falamos de tudo que está ao redor dele, tá? Inclusive os trilhos. Talvez, talvez os trilhos sejam a maior dificuldade dessa seguidora, né? E talvez seja até mesmo de você que trabalha com faxina, que é diarista, ou outra dona de casa também. Mas hoje, acabou-se os seus problemas. Essa aqui é a receita, gente. Olha só que maravilha. Tá vendo? O brilho que dá tá super limpo. E olha que eu limpei só a parte de dentro pra mostrar pra vocês, tá? Esse não é nem o resultado 100%. O resultado 100% é depois que eu limpar lá fora, porque tem que limpar tanto de dentro quanto de fora, né? Pra ter o resultado eficaz, tá? Então é isso aqui, gente. Olha, super limpo, brilhando, tá? É outra coisa. Esse daí é o passo a passo de como você limpar o blindex, né? Pra ficar perfeito, limpo, brilhando e trilhos limpos. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se curte. Se você tirou suas dúvidas que você tinha, ativa aí o sininho, curte, compartilha com seus amigos, vizinho, manda pra frente e ajuda a gente a crescer aí, tá? Beijo e até a próxima, gente! Tchau! 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 Tchau!